Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, pra você que é novo aqui e ainda não me conhece Muito prazer, me chamo Romário e aqui nesse canal tem como objetivo ajudar o máximo de pessoas a faturarem na internet através de sites, aplicativos, meu objetivo aqui é realmente mostrar aquilo que funciona aquilo que vai fazer você ganhar dinheiro de forma rápida e eficaz Galera, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra vocês uma oportunidade incrível de você ganhar dinheiro em dólar pra você resolver simples tarefas, tá curioso, quer saber mais a respeito disso, então assiste esse vídeo aqui até o final que eu tenho certeza que isso daqui é uma oportunidade perfeita pra você que tá buscando renda aí na sua internet pra você que tá sem dinheiro, que tá buscando oportunidades, esse site aqui, essa empresa que eu vou te mostrar é totalmente confiável, eu utilizo, eu tenho saldo dentro dela e todo o dinheiro que você vai ganhar aqui é em dólar você só vai precisar de uma conta no Paypal pra você tá resgatando os seus vencimentos eu vou mostrar pra vocês como é simples você resolver tarefas dentro desse site você vai resolver tarefinhas que vão te pagar alguns centavos de dólar mas calma, você sempre vai levar em consideração o dólar na data de hoje que eu tô gravando esse vídeo, o real, pra vocês terem uma ideia ele tá custando em cerca de 18, 19 centos de dólar ou seja, se você fizer uma tarefinha de 20 centos de dólar isso quer dizer que você já vai tá ganhando 1 real dentro dessa empresa e tem tarefas de diversos valores dentro desse site tarefinhas de 30 centavos de dólar, 40 centos de dólar, 50 centos e algumas tarefinhas especiais que você pode tá ganhando 1 dólar, 1 dólar e 50 até mesmo 3 dólares é tudo isso que eu quero te mostrar logo na sequência desse vídeo então eu vou te passar esse conteúdo aqui totalmente de graça só peço que você assista até o final com atenção porque tudo que eu vou te passar aqui é importante pro seu aprendizado e também que você deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal se você for novo aqui isso é muito importante, isso contribui demais pro meu trabalho é só você clicar nesse botão azul vermelho tem um sininho também do lado pra você ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo todos os dias eu tô postando conteúdos similares a esse que você vai assistir agora então sem mais delongas vem comigo aqui que eu vou passar agora um tutorial aqui na tela do meu computador de como que você vai trabalhar com esse site e consequentemente como que você vai ganhar dinheiro bora lá? bom pessoal, então eu já estou aqui compartilhando minha tela com vocês o nome dessa empresa aqui é Pickworkers aqui tá o nome da empresa Pickworkers.com galera, eu sempre deixo o link aqui na descrição do vídeo vai tá na descrição se porventura eu esquecer de deixar o link tá aqui o nome da empresa Pickworkers, é só você digitar Pickworkers.com vai lá no Google, tranquilinho, facinho, não precisa ficar perguntando cadê o link mas tá aqui então vamos lá lembrando que esse site ele é completamente em inglês então vocês precisam traduzir aí a página pra vocês terem uma maior facilidade aqui dentro do site então aqui basicamente vocês vão fazer pequenas tarefas é um site que ele conecta freelancers, né? pessoas que estão precisando dessas tarefas com você que tá querendo ganhar dinheiro então você vai ajudar essas pessoas executando as tarefas e o site vai fazer essa intermediação aí de freelancers com contratantes com pessoas que desejam esse tipo de serviço pra você fazer sua inscrição é bem fácil você vir aqui e inscrever-se no canto superior da página e aí você vai preencher tudo isso daqui é importante na hora de você marcar o seu perfil você deixar marcado aqui eu sou um trabalhador você que quer ganhar dinheiro se você quiser contratar esse tipo de serviço você vem aqui, eu sou um empregador como esse não é o objetivo aqui do nosso vídeo obviamente, o seu objetivo é ganhar dinheiro o nosso objetivo é ganhar dinheiro então vocês vão se inscrever como um trabalhador isso é importante demais aí você coloca aqui o seu nome real o seu e-mail vai confirmar a senha criar uma senha, né? vai criar aqui um apelido vai selecionar o seu país e vai clicar nesses dois termos aqui marca os dois termos clicou em inscrever-se pronto, tá tranquilo você já tem sua conta provavelmente vai te pedir uma confirmação lá no seu e-mail eu não estou bem lembrado porque eu já terminei a conta mas como eu terminei a conta eu vou me conectar aqui para mostrar para vocês a parte inicial e eu já volto com vocês aqui bom pessoal, então quando vocês estiverem logados dentro do site depois que vocês fizerem a conta de vocês é exatamente nessa página aqui que vocês vão cair vocês vão ver que a interface do site ela é bem simples aqui vocês vão ver os meus ganhos eu estou aqui com 17 dólares me aproximando de 18 dólares para provar para vocês que eu realmente utilizo esse site que eu ganho dinheiro aqui fazendo essas micro tarefas e vou mostrar para vocês que é muito fácil eu vou estar traduzindo aqui para o português para facilitar aqui o nosso trabalho obviamente e aqui vocês vão encontrar as tarefas aqui você vai ver que tem mais de mil resultados de tarefas então falta de tarefa não vai ser problema todos os dias vai ter tarefas aqui e está sempre se renovando essas tarefas porque sempre vão aparecer novos contratantes querendo esse tipo de serviço antigamente quando eu comecei a utilizar esse site só havia esse tipo de tarefa aqui que você vai ver internacional que são tarefas de outros países que você tem que se adaptar você tem que utilizar o Google Tradutor ou algum recurso que te ajude a resolver esse tipo de tarefa que não é nada demais totalmente tranquilo dá para você fazer tarefas internacionais também mas se você vier basculhando aqui você vai encontrar tarefas em português já existe opções em tarefas BS você vai ver aqui tem aqui olha só LA que é de América Latina e aqui na frente vai ter BR você vai ver que tem um nível da tarefa também essa daqui no caso é iniciante e nessa tarefa aqui tudo que você tem que fazer é uma conta aqui no Kawai coisas que a gente já conhece eles vão te pedir aqui como baixar um aplicativo criar uma conta em um banco digital em um determinado site então existem esse tipo de tarefas e olha só essa tarefa aqui ela te paga um dólar lembrando que aqui vocês vão encontrar três casas decimais você sempre corta a última aqui então isso daqui é um dólar e um cento isso daqui não é mil dólares tá bom somente pra deixar isso bem claro pra vocês e aqui vocês vão encontrar várias tarefas e aí você vai encontrar várias tarefinhas menores de três centavos de dólar dez centavos de dólar essa daqui por exemplo quarenta e cinco centos de dólar então vão haver vários tipos de tarefas diferentes olha só aqui você vai encontrar por exemplo essa daqui rico baixar instalar para novos usuários aqui você vai ganhar setenta e cinco centos de dólar galera sempre levando em consideração o dólar se você vir aqui o dólar na data que eu tô gravando esse vídeo tá cinco e sessenta e oito então se a gente colocar aqui setenta e cinco centavos de dólar a gente já vai ganhar mais de quatro reais somente por realizar essa pequena tarefinha aqui baixar um aplicativo e instalar ele aí no aparelho de vocês então se eu clicar aqui a gente vai ter mais informações da tarefa aqui no caso eles tem uma cota de trinta tarefas quatro pessoas já fizeram ou seja mais vinte e seis pessoas podem realizar essa tarefa aqui e serem remuneradas então tudo que vocês vão precisar é ter um celular pode ser iphone e pode ser android para você realizar essa pequena tarefa aqui e aqui você vai ter as orientações do que você tem que fazer aqui eles vão dar todos os passos que você precisa seguir os links que você precisa abrir para você criar a sua conta e para você constatar que você realizou a tarefa você precisa mandar uma prova para eles aqui no caso vocês vão fazer uma captura de tela e aí você vai mandar um e-mail lá para eles então aqui tem todo o passo a passo de como que vocês vão mandar o comprovante aqui você vai mandar o print de tela da tarefa que você realizou aqui você vai colocar a cidade o estado que você realizou o cadastro da piora sistema utilizado se é ios ou android e é só isso envia as provas eles vão analisar depois que você fizer a tarefa e aí você vai ser remunerado para a sua conta aqui dentro do site que no caso vem para cá o seu saldo beleza bom dito isso vocês já entenderam vocês vão ver que são tarefas de vários tipos diferentes aqui você vai ter tarefa de 35 centavos tarefa de 20 centavos de dólar e também vão ter algumas tarefas que pagam bem pouquinho essa daqui paga 3 centavos de dólar 3 centavos de dólar essa daqui paga 20 centavos de dólar essa aqui paga mais de 3 centavos de dólar então assim você analisa se compensa para você algumas tarefas são bem facinhas por isso que você consegue fazer bem rápido e se você fizer várias e várias tarefas você vai acumular bastante dinheiro sempre levando em consideração que a gente está ganhando em dólar aqui dentro do site para vocês sacarem a partir do momento que vocês começarem a trabalhar aqui e já começarem a acumular o saldo de vocês vocês vão vir aqui nessa opção de carteira e aí você vai clicar aqui em solicitar retiradas aqui você vai ter algumas opções de pagamentos a mais óbvia que a gente sempre utiliza aqui obviamente é o Paypal você clica aqui em Paypal lembrando que o mínimo para saque é de 5 dólares então você precisa acumular 5 dólares aqui no site para que você possa fazer sua retirada você vai ter um desconto eles vão cobrar aqui um imposto sobre o valor no caso aqui eu tenho 17 dólares e 90 eu vou receber 14 dólares e 32 então se eu quiser fazer o saque desse dinheiro aqui eles vão enviar um token seria um código lá para o meu e-mail e aí eu já posso enviar o pedido de retirada então inclusive eu vou até fazer aqui essa retirada e depois eu vou postar a prova de pagamento aqui dessa solicitação que eu estou fazendo lá na minha comunidade aqui no YouTube beleza? então eu vou clicar aqui em enviar o token então eu vou receber um e-mail deixa eu só receber aqui um e-mail pronto eu vou clicar agora aqui em enviar o pedido bom pessoal então agora eu vou fazer uma solicitação aqui para eu receber esse dinheiro vou clicar aqui em token eu vou receber um e-mail eles vão mandar um código aqui para mim colocar aqui nesse token vou clicar aqui para solicitar e pronto pessoal acabei de receber um e-mail aqui dizendo que foi processado o pagamento e eles levam até 10 dias úteis para realizar esse pagamento aqui para a gente então você tem que esperar até 10 dias não obrigatoriamente eles vão te pagar no décimo dia mas eles pedem esse prazo aqui para mandar o dinheiro para vocês lembrando que eu vou postar a prova de pagamento assim que eu receber lá dentro aqui da minha comunidade que tem no canal no youtube se você clicar aqui no meu canal e clicar lá na aba comunidade lá eu sempre posto as provas de pagamento de sites e aplicativos aqui que eu utilizo dentro do canal beleza bom pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você tiver ficado com alguma dúvida deixa um comentário aqui abaixo que eu vou responder todo mundo um forte abraço a cada um de vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos